Olá, boa tarde. Você confere agora as notícias desta quinta-feira, 30 de abril, no Redação TVE. O Rio Grande do Sul registra 1.466 casos confirmados de coronavírus. Ontem foi divulgada mais uma morte aqui no estado, uma mulher de 54 anos, de venancio Aires, que estava internada no Hospital São Sebastião Mártir desde o último domingo. E a Prefeitura de Santo Ângelo informou há pouco a primeira morte no município, um caminhoneiro de 39 anos. Este óbito, no entanto, ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual da Saúde, que registra 51 óbitos em todo o estado. E o governador Eduardo Leite apresenta hoje os detalhes do modelo de distanciamento social controlado. O sistema, que divide o estado em 20 regiões, vai ser anunciado oficialmente no dia 5 de maio. O documento com o Plano de Liberação Gradual das Atividades Produtivas prevê a definição de bandeiras de quatro cores, amarelo, laranja, vermelho e preto. As cores serão atribuídas às regiões e setores, conforme o avanço do coronavírus, o número de mortes e a capacidade de resposta do sistema hospitalar. Cada bandeira terá um protocolo específico a ser exigido de cada setor, como o uso de equipamentos de proteção individual e a ocupação máxima da capacidade instalada. A divulgação das cores ocorrerá aos sábados, valendo para a semana seguinte, e pode ser alterada em caso de mudança brusca do quadro. O governador Eduardo Leite deu prazo até o dia 2 de maio para que cada setor apresente sugestões. Até o dia 5 de maio seguirá valendo a regra atual, que dá autonomia aos municípios para definirem as restrições. Já se sabe que as regiões de Passo Fundo e de Lagiado receberão a bandeira vermelha como classificação. Passo Fundo é o segundo município do estado com o maior número de casos confirmados de covid-19 e também de óbitos. Nós conversamos agora com o prefeito da cidade da região norte, o Luciano Azevedo. Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Cada um é um sistema, né? São confirmados, são 152 casos confirmados até o momento e 11 óbitos. Lembrando aí que houve dois surtos na cidade, o primeiro num lar de idosos e também num frigorífico. Como o senhor avalia a situação hoje na cidade e também o risco de transmissão nesse momento? Senhor prefeito. Sim. Você está me ouvindo, por favor? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ok. Bom, eu comentei aqui o número de casos confirmados e de óbitos na cidade e também lembrei que houve dois surtos até o momento aí no município. Como o senhor avalia o risco de contágio nesse momento e a situação na cidade? Olha, Passo Fundo fez aqui tudo que os outros municípios grandes e médios fizeram. Tomamos as mesmas medidas, com o mesmo rigor, no mesmo tempo. O que está acontecendo aqui, nós não temos nenhuma dúvida, se deve, em primeiro lugar, ao fato de que nós testamos mais do que os outros municípios do Rio Grande do Sul. Isso explica o grande número de casos notificados aqui em Passo Fundo. Tem mais teste, quando tem mais teste, tem mais casos. Vou dar um exemplo. Ontem, Bento Gonçalves noticiou, através da prefeitura, que lá tem 73 casos. O governo do estado tem registrado 18 casos para Bento Gonçalves. Estou dando um exemplo de um outro município para dizer que há um evidente descompasso entre os testes que estão sendo feitos por alguns municípios e as informações do governo. No nosso caso aqui, nós testamos mais, por isso, evidentemente, que temos mais gente. Com os óbitos, o que pode explicar, os médicos têm explicado aqui, é que todas as pessoas que, infelizmente, foram a óbito, elas tinham, pelo menos, duas outras doenças associadas. São pessoas da faixa dos 70 anos que, infelizmente, foram a óbito e todas as razões, as causas estão sendo investigadas. Bom, e no caso desses dois surtos aí do município, como está o acompanhamento desses casos? Não dá para ouvir. Oi, prefeito. No caso desses dois surtos no município, como está o acompanhamento desses casos? Aconteceram casos numa unidade frigorífica aqui da JBS, ela está interditada pelo Ministério Público do Trabalho, aliás, é a única unidade dessa natureza que está interditada no Rio Grande do Sul, e houve casos num abrigo de idosos, todas as providências foram tomadas, eles foram isolados, testados, todos, o Estado queria testar três pessoas, nós testamos 18, e as pessoas depois foram isoladas, e segundo as informações que nós temos do abrigo, que é um abrigo privado, não é público, estaria tudo sob controle. Então, há um esforço grande aqui da cidade no sentido de manter as coisas sob controle. Nós temos dois grandes hospitais, aumentamos os leitos de UTIs, compramos respiradores, as UTIs COVID dos hospitais operam aí com cerca de 55, 60% da capacidade, então nós trabalhamos para que tudo se normalize, agora nós temos que lembrar sempre que esta é uma doença mundial, que não respeita fronteiras, que não respeita barreiras, e muito provavelmente é aquilo que Passo Fundo, Maral, Lajado, estão vivendo hoje, outras cidades aqui do nosso Estado viverão também, infelizmente. Bom, o comércio nesse momento está funcionando, não é? Mas a gente sabe que agora tem aí o decreto de distanciamento social controlado, que deve trazer mais restrições para a cidade. O que se espera dessa nova etapa? Olha, nós temos mais restrições que a maioria das cidades do Estado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o transporte coletivo está trabalhando com frota reduzida, academias estão fechadas, bares e restaurantes fechados, e aqui nós temos dois shopping centers de grande porte. Os dois somados devem girar em torno de 300 lojas. Os dois estão fechados há 40 dias. Vou dar um exemplo a título de comparação. Em Caxias do Sul, em Pelotas e em Santa Maria, os shoppings estão abertos. Aqui em Passo Fundo, eles estão fechados. Então, aqui existe um cuidado muito grande, um rigor muito grande, que evidentemente não tem evitado alguns casos, mas que está sendo cumprido a risca aqui em relação àquilo que foi determinado. Nós vamos aguardar o decreto do governador para que possamos, então, fazer uma avaliação a respeito daquilo que o Estado propõe. Está certo. Prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. O sol aparece entre nuvens na maior parte do território gaúcho nesta quinta-feira. Já a partir da tarde, a nebulosidade aumenta em várias regiões quando a instabilidade começa a ingressar a partir do oeste. Com isso, podem ocorrer chuvas no centro, noroeste e oeste no fim do dia. As temperaturas serão amenas. Em Porto Alegre, o dia será de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 13 e 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 12 e a máxima chega aos 25. No norte, em Passo Fundo, a variação será entre 15 e 25 graus. Nós também conversamos esta manhã com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que assinou uma medida de restrição do comércio. Lajeado é a terceira cidade do estado com o maior número de casos confirmados. Boa tarde, prefeito. Você publicou um decreto determinando o fechamento total do comércio que começa a valer hoje à noite. que atividades vão funcionar? Vai ter fiscalização? Boa tarde, Lívia. Boa tarde às pessoas que nos assistem. Sim, a gente publicou um decreto que ele passa a vigorar a partir de hoje à noite. Ele tem vigência até segunda, primeiras horas da manhã. Por que isso? A gente tem observado um crescimento da mobilidade, da movimentação das aglomerações na cidade com o passar das semanas. E como os nossos índices, eles são preocupantes, eles são bem elevados, é importante que a gente retome todas essas condutas que começamos a aplicar lá em março, com restrições bem severas para toda a comunidade. Então, a gente aproveita justamente esse período do feriado, que seria um indicativo para atividades de lazer, para aglomerações, sejam públicas, sejam em locais particulares. A gente publica esse decreto para passar novamente esse recado e retomar de novo a situação anterior, porque sou pena de que a gente tem que retroceder e fazer novas paralisações. O que não se descarta, e isso vai ter relação também com o que o governo do Estado vai propor para nós. E nesse período haverá algum tipo de fiscalização? Sim, sim. As fiscalizações de todos os setores da Prefeitura, fazenda, epidemiologia, da saúde, de posturas, estão a postos, assim como agentes de trânsito, e o pessoal todo da Brigada Militar que também vai estar atendendo como suporte. Bom, então esse decreto vai até segunda-feira. E o que deve acontecer a partir daí? A gente sabe que o município deve receber bandeira vermelha no decreto do governo do Estado, não é? Sim. A gente não tem a definição ainda do que significa bandeira vermelha. Então, a gente aguarda essas definições para daí, a par disso, tomar as medidas aqui. Devemos guardar relação, sim, com as orientações do Estado, mas é importante que a gente tenha ciência delas para estar aplicando no nosso caso. Nesse momento, a gente não sabe, não conseguimos conversar com o governador para entender quais seriam as propostas. Então, fica essa expectativa. O lajeado tem hoje 84 casos confirmados e 4 óbitos. Ao que se deve esse aumento que teve aí na contaminação no município, na sua avaliação? Bem, uma série de fatores. Nós, assim como outras regiões do Estado, nós temos algumas características que elas se assemelham a essas outras regiões, como o Passo Fundo e Maral. Esse é um elemento que tem que ser observado. O que nos preocupa mais são as pessoas, os idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos e ter aumentado o número de casos. E, por outro lado, eles demandam um serviço de saúde mais complexo. Hoje, 50% das pessoas que estão na UTI, elas têm essa faixa etária com mais de 60 anos. e é um período de permanência, não tem mais duradouro. Bom, falando um pouco, então, da estrutura da rede de saúde, que é o que preocupa, não é? Como está a situação hoje em lajeado? Bem, hoje nós temos 12 leitos de UTI ocupados, num total de 13 exclusivos de COVID. Importante dizer que a gente conseguiu se preparar com antecedência. Nós somos um dos únicos municípios que conseguiu comprar respiradores antes do embargo federal. Então, além da UTI normal, que atende todas as demais enfermidades, que são 20 leitos, nós temos 13 leitos de UTI COVID. Hoje, 12 estão ocupados. E, a partir da semana que vem, a gente amplia esse número para 18 leitos de UTI. Além dos 18 leitos de UTI, são outros 34 leitos de internação. e outros cinco leitos de observação. Hoje, a ocupação do hospital está em 66%, e nós temos previsão de ampliar, então, tantos os leitos de internação, como os leitos de UTI, como eu te referi. Mas, considerando que a estratégia do Estado e da União é ele centrar a distribuição dos leitos, a partir do momento que acontecer, então, a ocupação de todos os leitos de UTI, principalmente, a gente tem essa conversa diária com o Estado para que outras regiões, então, estejam recebendo os pacientes delagiados, caso necessário. A CCR Via Sul está distribuindo janta aos caminhoneiros em uma ação conjunta com a rede de postos SIM na freeway. Na via com sentido a Porto Alegre, são distribuídas marmitas. Preparadas na hora, as refeições podem ser retiradas entre 5h30 da tarde e 7h da noite. Além da janta, a concessionária já oferece almoços no quilômetro 80, no sentido ao litoral. Em pouco mais de duas semanas, foram entregues mais de 1.300 refeições aos caminhoneiros. A CCR Via Sul também está distribuindo kits com itens de alimentação e higiene em quatro postos nas BR-101 e 386. Cerca de 5 mil kits já foram entregues. Hoje é dia da nossa dica de livros. Um escritor cubano é a recomendação do Milton Ribeiro, dono da livraria Bamboletras, na capital. O livro que eu estou indicando é o quarteto de livros do Leonardo Padura, escritor cubano, que apresenta aqui nesses livros o detetive Mário Conde. Os quatro livros são chamados de Estações Havana, ou As Quatro Estações Havana. E eles se dividem em Inverno, que é o passado perfeito, Primavera, Ventos de Quaresma, Verão, Máscaras, e Outono, Paisagem do Outono. Esse grupo de livros fica muito acima dos clichês do gênero policial. O Mário Conde é um detetive beberrão, fumante, e que, enfim, tem todo o realismo de Havana e de Cuba por trás. São livros muito interessantes, textos muito bons desse escritor consagrado. Nesta quarta-feira, a Fundação Ecarta completou 15 anos. Conhecida por realizar shows e eventos culturais, a entidade está promovendo a apresentações do seu projeto Ecarta Musical à Distância. O chamado Ecarta Especial tem hoje, às sete da noite, a apresentação da pianista Simone Haslan na página do Facebook da Fundação. E a gente encerra, então, com ela chamando para o seu show e dando uma palhinha do que vem por aí. A gente volta em uma nova edição do Redação TV às seis e meia e você fica agora com a entrevista coletiva do governador Eduardo Leite, que vai detalhar aí o modelo de distanciamento social controlado. Uma boa tarde para você, um bom feriado e, se puder, fique em casa. Oi, pessoal. Eu vim aqui para falar um pouquinho da Fundação Ecarta. Ela está de aniversário, faz 15 anos agora e ela criou um projeto bem legal. Existe um projeto na Fundação Ecarta que é o projeto Ecarta Musical, do qual eu participei algumas vezes. E, agora, como a gente está tudo dentro de casa por causa da pandemia, a Ecarta convidou três artistas, três músicos para fazer três shows para comemorar esses 15 anos. São shows que a gente gravou dentro da nossa casa, então, vão estar disponíveis lá no site da Ecarta. É só chegar lá, dar um clique, você pode assistir esses shows que a gente gravou aqui, de dentro da nossa casa. Aliás, fiquem em casa. Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora, ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mente medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado, menina, olhe pra frente, oh, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã.